Oi, criançada! Professor Ney Catarino aqui com vocês. Vou fazer agora uma aula de teatro um pouco diferente. Vou dar um recadinho para vocês, muito importante. Quero que vocês participem comigo, viu? Vamos lá? Vamos participar comigo? Vamos? Professor, professor, também quero participar. Olha quem está aqui! Esse é meu amiguinho, Miculico. Ele vai estar comigo na aula de hoje. Miculico, quero fazer um recado muito importante. Miculico, espera aí, Miculico. Tem uma coisa muito errada com você. Miculico, você está sem máscara, Miculico. Não pode, Miculico. Vai lá, vou tocar a máscara rapidinho. Você volta? Então vai lá. Gente, continuando aqui, eu vou fazer aqui um recadinho que no final vocês vão ver que é muito importante, tá? Gente, nós estamos passando um período muito difícil agora. em que a gente tem que ficar em casa, longe um do outro. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Quero muito voltar a dar aula para vocês. Mas, por enquanto, é se cuidar e ficar em casa. Cuidando também do seu irmãozinho, do papai, da mamãe, de todo mundo lá em casa, tá? Porque isso é importante nesse período de quarentena. Entenderam? Miculico, está pronto aí? Olha quem voltou! Miculico! Já está aqui com você. Está de máscara, Miculico! Miculico, pode dar seu recado agora. Fala lá. Oi, pessoal! Oi, criançada! Tudo bem? Pessoal, vamos usar a máscara, higienizar a mão, viu? Todos os dias! Eee! Belo recado, Miculico! Gente, ficando por aqui nessa aula de hoje, olha aqui o recadinho mesmo, Miculico! Olha aqui o recadinho, ó! Vamos lá terminar o recadinho aqui. Olha que legal! O que é? Use máscara! Valeu, galera! Até a próxima! Ó, vai ter várias historinhas do Miculico e de outros amiguinhos deles agora, tá? Beijão! Até a próxima! Tchau!